Música Começou hoje o recadastro no programa Bolsa Universidade. O bolsista que não fizer corre o risco de perder o benefício. Os documentos necessários são CPF e RG, cópias do comprovante de renda e de residência, laudo médico para pessoa com deficiência e os documentos pessoais dos membros da família que moram na mesma casa. O recadastro é na sede do Bolsa Universidade, na rua Fortaleza, Adrianópolis. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 7 horas da noite. Outras informações no telefone que aparece aí no seu vídeo. A construção civil vai abrir 10 mil novos empregos até o fim do ano, mas essas vagas podem não ser preenchidas porque falta mão de obra qualificada. Basta andar por Manaus para perceber que a cidade cresceu verticalmente. A cada dia, novos prédios são construídos, a maioria deles domiciliares. As vendas estão em alta. Os números apontam um aumento de 6% de abril a junho, comparado com os três primeiros meses do ano. Nós percebemos que o mercado aqui no Amazonas, aqui em Manaus, principalmente, é muito sólido. Com a entrada do sistema financeiro aportando realmente recursos à construção, financiando a pessoa particular, os clientes. Então, com isso, nós percebemos que há um crédito muito maior ao mercado imobiliário aqui em Manaus. Com o setor da construção civil aquecido, a expectativa até o fim do ano é gerar 10 mil novos empregos. Mas as construtoras esbarram na falta de mão de obra qualificada, principalmente de profissionais como carpinteiros, pedreiros e de acabamento. A qualificação está acontecendo no nosso próprio canteiro. Oportunamente, nós trazemos alguns funcionários de fora, mas é para somar, para poder passar experiência, para passar melhoria de produtividade para os nossos funcionários. Mas hoje, a grande maioria é da região norte. Hoje, são mais de 90 mil empregados em todas as atividades do setor. Esse grupo busca qualificação para entrar no mercado de trabalho. Se me deram oportunidade, quero sim. Nem que eu tenha que entrar como auxiliar, eu quero sim. Se eu tiver oportunidade de entrar no mercado de trabalho, com certeza. Seu Isaías, pedreiro há mais de 20 anos, procura novos conhecimentos. Me aperfeiçoar na área, né? Porque está muito concorrido o mercado de trabalho e a gente procurar mostrar qualidade é muito importante, né? O Senai oferece cursos gratuitos nas áreas de carpintaria, pintura, hidráulica, elétrica, mestre de obras e pedreiro. Isso, com certeza, vai dar para ele uma garantia de empregabilidade e, lógico, reconhecimento no mercado. Então, essa é a grande importância de você fazer um curso profissionalizante e realmente ter o seu certificado para comprovar a sua competência na área. Se você quiser ter mais informações sobre os cursos na área de construção civil, basta ligar para os telefones 3614-5900 e 3614-5901. Os candidatos que contratarem cabos eleitorais vão ter de obedecer regras trabalhistas. O acordo foi feito entre o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério do Trabalho. Nas ruas, sol e muito esforço. Tudo para ganhar um dinheiro na campanha eleitoral. E eles têm direitos. Por isso, o TRE e o Ministério Público do Trabalho vão firmar regras específicas para esse tipo de profissão temporária. Contando com o apoio do TRE, na pessoa do presidente, desembargador Pascarelli, o apoio para que os partidos políticos cumpram com o dever, com a legislação que é de garantir as condições mínimas de trabalho para os cabos eleitorais. Um termo de ajuste de conduta com as coligações dos partidos também será feito. A novidade em relação às eleições de 2010 é a inclusão de cláusulas de combate ao trabalho de menores de 18 anos. As fiscalizações sobre as contratações de cabos eleitorais começam em setembro. Também estamos preocupados com isso e acredito que esse convênio, mas a reunião que teremos com os partidos pode ajudar a corrigir o problema. Veja, no próximo bloco, o atendimento aos hipertensos é ampliado aqui na capital e ainda evento cultural no Largo São Sebastião marca a semana dedicada às pessoas com deficiência. Agora são 13 horas e 5 minutos, nós voltamos já.